Para chegar lá, é preciso ter uma incrível qualidade distinta que não funciona só em restaurantes, funciona em todo lugar, que é a hospitalidade. E o lance é que quando eu crescia, tudo que eu ouvia falar era atendimento, atendimento, atendimento. Uma boa educação de St. Louis e todos diriam, os lugares com o melhor atendimento são os que durarão mais tempo. O meu grande momento veio quando eu descobri nesse trabalho que o atendimento é crucial, mas o atendimento é, na verdade, um subconjunto do desempenho técnico. Nós fazemos o que dissemos que iríamos fazer? Fizemos a comida do jeito certo para a pessoa certa, na mesa certa, na temperatura certa, na hora certa? Conseguimos devolver o casaco sem perdê-lo? Evitamos derramar coisas em você? Isso é bom atendimento. A sua mesa das 20 horas estará pronta às 20 horas? O atendimento não começa a tocar na hospitalidade. 51 desses pontos estão envolvidos com como nos sentimos enquanto entregávamos esse atendimento. E mais importante para você é saber que estamos do seu lado.